Ai meu Deus, que cabelo é esse? Que maravilhoso, eu sei, sei, muito obrigada, muito obrigada por repararem Deixa eu ver se eu tô focado, né, porque meus vídeos não estão mais focando direito, eu não sei porquê Foca aqui, foca Hoje eu tô animado, vamos lá Oi, tudo bom com vocês? Eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao meu mundo No vídeo de hoje vamos falar sobre as vergonhas que eu passo na minha vida, gente, porque, convenhamos aqui, não são poucas Às vezes eu acho que o meu cérebro, ele não deve gostar de mim, ele me faz passar vergonha o tempo todo Poxa, eu acho que esse barulho do ventilador tá atrapalhando o vídeo, né, mas eu não vou desligar não porque eu tô com calor, é isso mesmo Não, tchau, vou desligar, calma Foca em mim Enfim, se tem uma coisa que me deixa muito envergonhado É quando eu tropeço no meio da rua Meu, é a pior humilhação que existe Você tá lá andando de boa na rua, tá lá andando tranquilamente Do nada você dá um tropeção e todo mundo começa a olhar pra você e você faz, tipo, continuar caminhando É muito humilhação, cara Às vezes eu acho que é um espírito de um mendigo que tá lá deitado no chão e eu tropeço sem querer Brincadeira, desculpa, não, talvez não, ou talvez eu vou procurar um psiquiatra Um momento também que eu passo muita vergonha é quando eu estou no ônibus, naquele calor dos infernos E aí alguém, eu, vai inventar de abrir a janela do ônibus Mas não dá muito certo Tenta pegar o negócio, você puxa assim, não dá muito certo Você puxa de novo, fica lá, tipo Até que alguém vai lá e abre pra você Aí você fica, tipo, com aquela cara, tipo Obrigado Tô lá tentando abrir a porcaria da janela E a porcaria da janela não abre E depois vem outro cara e abre pra mim É muito humilhação É tipo, tá bom, obrigado Deixa eu descer aqui, tá Porque eu vou a pé mesmo, obrigado, tchau E falando em ônibus Cara, isso acontece direto comigo Quando você tá lá pra entrar, pra passar o bilhete na casa Eu vou pegar meu bilhete Esse aqui é meu bilhete, tá, meninas Quando eu tô lá, subir no ônibus, beleza Suave, tô tranquilo Peguei meu bilhete na mão Tô lá Tenho bilhete suírico Tenho bilhete suírico Você tá pagando com o dinheiro? Tenho bilhete suírico Vou lá, passo o bilhete suírico Não passa Aí eu falo, não Vou passar aqui de novo Não passa de novo Ah, moço Sua máquina que tá Sua máquina tá quebrada Deixa eu passar de novo aqui Pelo amor de Deus Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro Calma aí, moço Calma aí que eu vou pegar Dinheiro aqui, ó Tem mais carteira, eu tenho mais dinheiro aqui Isso aí Pode dar uma carona Tem aquele momento também que você fala que você curte alguma coisa E aí vem uma pessoa que curte mais que você E aí te pergunta coisas sobre essa coisa E aí você fica tipo meio tipo Então é que eu menti pra você É tipo isso Tem um caso que aconteceu comigo Eu vou pegar a coisa pra contar o caso pra vocês Um momentinho Oi, vocês estão aí? Então, ó Foca em mim Foca em mim Foca em mim Esta camiseta linda, maravilhosa Inclusive eu gravei um vídeo com ela O vídeo do Bebendo alguma coisa Eu vou deixar o link na descrição Ou no card aqui Ou no link do vídeo aqui Ou aqui Enfim Vai ter algum lugar pra você clicar pra ver É... Camiseta do Market Linda, maravilhosa Eu comprei Falei Nossa, a camiseta linda, amarela, não sei o que Vou comprar Falei, super bonito Combinou comigo, beleza Fui pra escola com ela Estava lá Indo pra escola Talvez Estava lá na porta da escola Aí passa Uns amigos A minha amiga E falam Nossa, a camiseta bonita Do Bart Aí eu falo Pois é, né? Bonita Também achei Aí eles falaram É... Tu curte o Bart? Curte o Simpsons? Eu falei Curto Resposta automática Aí eles falaram O que você mais gosta do Bart? O que você gosta dele? Aí eu fiquei tipo É... O que que eu gosto do Bart? A cor... Amarelo Amarelo É uma cor forte, né? Vibrante Bonita Eu gosto Bom Que perguntar Negócio de camiseta Eu vejo você Camiseta da Nike Eu não tô perguntando Qual modelo que você gosta Desde 2013 ou 2014 Eu não tô perguntando Então você não pergunta Da minha Por gentileza Muito obrigado Agora eu vou dobrar Minha camiseta E colocar de volta No guarda-roupa Porque não tem ninguém Pra fazer isso pra mim Tem também as vergonhas Que acontecem Em momentos que não Deveriam acontecer Momentos assim Que É... Você tem uma vontade Imensa De Se esconder Em algum lugar E ficar lá pra sempre Até a natureza te Sua Por exemplo Você tá num Num almoço Num jantar Assim Na casa do seu amigo Onde tá A família Inteira Dele Lá dentro E aí você fica lá De boa Beleza A família dele tá lá Você tá lá com seu amigo Ok Ou então Num evento Muito importante Ou alguma coisa Muito importante Que você tá com pessoas Assim Sabe Sei lá Você tá num lugar importante E aí O que que acontece Gente O que acontece Fala pra mim Você quebra alguma coisa Ou você derruba Alguma coisa Ou você puxa Sem querer O negócio da mesa E derruba tudo Acontece Alguma coisa Ou você mata A vó do seu amigo Ou você Sei lá Esfaqueia O seu chefe Sem querer Acontece né gente Inclusive eu tenho Um Uma coisa que aconteceu Comigo Que eu passei Uma vergonha Danada Danada Mas eu acho que Não tem muito a ver com isso Mas é mais ou menos isso Eu estava lá no meu trabalho Lindo Maravilhoso Estava lá Eu acho que foi Uma das primeiras tarefas Quando eu Fiquei Entrei naquela sessão Foi uma das primeiras tarefas Que eu tive que fazer Aí vem a minha diretora E falou Leandro Toma aqui esse envelope Tira xérex pra mim Por favor Do envelope Aí eu falei Beleza Peguei o envelope Fui lá No negócio pra tirar xérex Aí eu falei Nossa Que estranho O envelope Todo rabiscado aqui E ela nem abriu A coisa Aff Tá bom Beleza Acho que ela Quer que eu abra O cara abre lá E tira xérex Eu Fui muito atencioso Como eu sou Abri o envelope Tirei As documentações Que tinham lá dentro Fui lá pro cara Falei assim Cara Moço Tira a cópia aqui Dos negócios Beleza O cara tirou a cópia Peguei as duas cópias Peguei o envelope Fui lá Voltei pra minha sessão Maravilhoso Achando Que eu tava fazendo Um ótimo trabalho Meu Deus Meu primeiro trabalho Que mandaram fazer aqui Eu sou muito bom Fiz negócio aqui Perfeitamente Cheguei Entreguei pra diretora Falei assim Ó Tó A documentação original E a cópia Aí eu fiquei com o envelope Na mão Eu falei Você quer que eu Que eu jogue fora O envelope aqui Aí eu tava Até chegando a amassar Ela olhou Pra mim assim Não Pelo amor de Deus O que você tá fazendo Você rasgou o envelope Não era pra rasgar o envelope Era pra você Chear a cópia do envelope Como é que você tem com a gente Não podia abrir Resumindo Eu não podia Abrir o envelope Porque era uma coisa Muito importante Que se abrisse Aquele envelope A gente ia perder Um negócio Que não sei o que Que é da maior bafafá Que é da maior não sei o que E eu abri Pois é Sou eu E ela espermiou Gritou no meio da sessão Todo mundo ficou olhando E ela sentou No chão De tão desesperada Que ela tava Ela sentou com uma cópia na mão E o original na outra E o envelope assim Meu Deus Eu tenho que abrir Não tem que abrir Você não pode abrir E eu fiquei tipo assim Ela sentada do meu lado Sentada no chão Do meu lado E eu tipo assim Paralisada Eu não sabia o que fazer Eu não sabia se eu chorava Se eu acudia a ela Se eu sei lá Jogava tudo pra cima Foda-se gente Foda-se Outro ano A gente tenta novamente Não sei Só sei que eu fiquei com uma leve vontade De ficar em posição fetal Assim no cantinho E tentar enfiar Na cabeça Dentro do meu lado Resumindo Ela fez mó bafafá Sentou no chão Se desesperou Só que depois Ela conseguiu colar Com a colinha Lá com a colinha Voltinho Aí nem parecia Que tava rasgado Assim Se alguém olhasse Assim Bem de perto Ia parecia Que tava rasgado Mas aí ela colou Bonitinho Aí nem pareceu Aí deu tudo tranquilo Mas na hora Meu cozinho Não entrava Nem Wi-Fi E tem também Aquela vergonha De alguém Que assiste vídeo E não dá Like Isso é muita vergonha Na cara Ou falta dela E você Você Não é inscrito? Olha pra mim Olha pra mim Você não é inscrito Você não sente vergonha De não ser inscrito No meu canal Pelo amor de Deus Olha os vídeos Olha os vídeos que eu posto Você não tem vergonha Na sua cara De estar assistindo E não se inscrever Tá sentindo vergonha Se inscreve aí Cara E aproveitando Que você Tá se inscrevendo Ative as notificações Que é do lado do botão Você já se inscreve Lá em Tá escrito Se inscrever Tá escrito Inscrever Alguma coisa assim E do lado Tem um sininho Você clica nesse sininho Também Que aí Toda vez que eu postar um vídeo Vai ser avisado No seu celular Então você não vai perder Nenhum vídeo Isso serve pra você Que também já é inscrito Então Não deixe de dar o like É que me ajuda Muito E deixe também Nos comentários Algumas experiências E casos Que você já tenha passado Com vergonha Também E me dê também Dicas ou conselhos De próximos vídeos Que eu possa estar fazendo Se você gostou muito Desse vídeo Compartilhe nas suas redes sociais Mostra pra todos Os seus amigos E falando em redes sociais Me siga Em todas as minhas redes sociais Que estão aqui Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima